Começa na próxima segunda-feira o prazo de inscrição para o programa Bolsa Atleta. O auxílio do Ministério do Esporte é para custear o treinamento e a compra de equipamentos para o bom rendimento dos atletas. As inscrições devem ser feitas até o dia 3 de maio no site do Ministério do Esporte. A lista com os atletas beneficiados sai no dia 2 de julho. As bolsas variam de R$ 370 a R$ 3.100 por mês, dependendo da categoria.